Música Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui com o meu irmão Oi, tudo bem? Tô aqui com a Thaís Oi Minha amiga E bom, como vocês sabem, eu viajei agora em julho Aliás, nós três, a gente foi pra Bahamas e Miami Só nós três, sem pais, sem ninguém E eu pedi lá no Instagram, eu pedi pra vocês comentarem Mandando algumas perguntas sobre dúvidas, sobre a viagem Que a gente ia responder Então eu selecionei algumas, porque tinham algumas repetidas E eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você tiver mais alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente responde Então vamos começar Arroba Beatrice Vieira perguntou Quanto tempo demoraram para programar a viagem? E manda um beijo Então um beijo Quanto tempo a gente demorou para programar a viagem? Então, na verdade, a gente queria A gente estava querendo viajar, entendeu? A gente só não tinha tanta certeza do destino, né? Na verdade, a gente viu várias opções Sim, a gente viu Cancun, Europa É, Europa e tal A gente estava muito afim de ir para a Europa Mas o tempo era muito curto É, a gente, tipo, começou a ver, assim, com certeza Foi no final de maio? Final de maio, é Final de maio e a gente queria viajar em julho Então foi meio que... Foi corrido Foi corrido, né? Normalmente o certo é você programar a viagem com seis meses de antecedência Só que comprou Sai tudo... Mas até que saiu tudo certo Então, por causa do dólar, que está muito caro As passagens, os pacotes, eles estavam com preço bom, assim, em reais Porque como eles não estavam vendendo muito Os próprios hotéis também estavam vendendo Exatamente Então, tipo, ontem a gente não teve, assim A gente não demorou tanto para programar a viagem Mas as outras a gente programou com antecedência A ArrobaBiaGoya perguntou Vocês fecharam os hotéis pela internet? Ou já tinham recomendação deles? Ou foi só pelo que viram na internet? Então, na realidade, o Atlantis Que foi o hotel que a gente ficou em Parano Mas é um resort super conhecido É, o mais conhecido de lá É, o mais conhecido de todos lá E meu pai já tinha ido há muito tempo atrás Tinha falado super bem E a gente já tinha visto muitas coisas Muitas pessoas comentando E, tipo, por ele ser um hotel que tem tudo Tipo, tem parque aquático Tem várias... É, e o bom é que você também não precisava sair para outros lugares O próprio hotel já... É, você faz tudo no hotel Você faz tudo no hotel O hotel parece praticamente uma cidade Porque ele é muito grande É Então, você faz praticamente tudo lá Então, a gente... E o hotel de Miami Foi meio que... Eu que descobri Tipo, porque eu vi uma blogueira que ficou lá Mas a rede já é bem conhecida E foi uma boa escolha Muito boa Foi, era muito bom Era o Mondrian Que fica em South Beach Mas, eu vou deixar os nomes de todos os hotéis Links e tal Tudo aqui embaixo Na verdade, no post do blog Que eu vou deixar o link aqui ArrobaCelinePessoza Perguntou É preciso muito dinheiro para fazer uma viagem assim? Depende Depende É porque, assim, a gente foi numa época que tava... O dólar tava muito alto Como a gente já... É, tá muito alto Como todo mundo já sabe Então, pra... Tudo acabava encarecendo, assim Até coisa que era barata Ficava cara por conta da alta do dólar Então... Assim, num todo, é... Tipo, assim... Eu acho que qualquer viagem... É Ficando Você tem que... Tipo, assim, o Atlantis, ele já é um hotel caro A gente sabia disso Existem outros hotéis em Nassau Que é a ilha que ele fica Em Bahamas Existem outras opções de hotel A gente sabia que o Atlantis era mais caro Mas a gente quis ir pra lá Porque exatamente pelo diferencial dele Tipo, parque aquático E também o próprio hotel tem três torres Que você pode escolher Acho que tem mais, né? É, tem mais torres Mas você pode escolher Entre a mais simples Intermediário Mas, claro Exatamente Então você meio que escolhe Mas, assim As coisas... É... Por ele ficar numa ilha Os preços são um pouco mais caros De alimentação também A alimentação não está inclusa Então a única coisa que a gente, tipo É... Estava inclusa Era o hotel em si Porque a gente tinha pago no Brasil E café da manhã Tinha café da manhã incluso E o café da manhã era muito bom Era muito bom Mas, então, depende muito, tipo De... Com a antecedência que você fecha Se você comprar passagem antes ou depois Isso varia muito A arrobabel.vasconcelos perguntou Vocês usaram algum aplicativo para ajudar durante a viagem? O Waze É, então... Exatamente Tipo, em Bahamas a gente não usou nenhum aplicativo Porque a gente só ficou dentro do hotel E a gente nem pegou o carro lá, né? E em Miami a gente usou o Waze, óbvio Para fugir do trânsito Para ver o... Ou seja, a gente comprou chip lá Para usar a internet A gente usava o Waze E a gente também usou o Google Maps, né? É, a gente usou uma vez o Google Maps E os aplicativos, acho que sim De música que a gente usava Mas só Para a viagem, assim Foi só o Waze Para ajudar a viagem Foi só o Waze É, e o Google Maps Que às vezes a gente estava, tipo Por exemplo A gente queria para... A gente estava numa loja A gente queria para outra A gente não sabia onde era E a gente meio que se guiava pelo... Pelo Maps É, a roupa Sandra D.S. Mitran perguntou Vocês compraram o SunPass? E qual a locadora que usaram? Então, o SunPass, para quem não sabe Ele é tipo um sem parar Que você pode colocar no carro Para você passar nos pedágios Lá nos Estados Unidos Acho que é nos Estados Unidos inteiro Que você pode usar o SunPass Ou você pode alugar o carro já com o SunPass Só que assim A gente não ia pegar muita estrada A gente não foi para a União A gente nem passou por pedágio, eu acho Exatamente, a gente nem passou por pedágio Para quem não sabe Meu irmão em Miami Muita gente Isso acho que vai responder várias dúvidas Em Miami Meu irmão não ficou comigo Com a Thaís Ele ficou na casa de uns amigos dele Que fica em Fort Lauderdale Que é mais ou menos Uma hora de Miami No máximo Então ele não ficou com a gente lá Por isso que ele não aparecia nos snaps e tal Então, a única vez Assim que a gente pegou As únicas vezes que a gente pegou a estrada Foi para deixar ele na casa do amigo dele Para buscar E também quando a gente foi Para o Sungrass Para o Sungrass Que é o Outlet E para ir para esses caminhos Que é literalmente É razoavelmente perto Você não precisa Você não precisa pagar a pedágio Então a gente não usou E a locadora foi A Alamo A Alamo A gente já pagou aqui antes Que é a melhor coisa que Qualquer pessoa pode fazer Porque lá você chega E eles ficam te oferecendo 500 e 50 coisas Então a melhor coisa É você fechar Você fechar tudo Numa boa agência A gente fechou tudo Na Atem Viagens Do Morumbi Eu vou deixar o contato aqui embaixo Quem fechou tudo Foi a Roberta Para a gente Vou deixar o contato delas E a gente já deixou tudo pago aqui Então a gente alugou o carro Pela Alamo A gente gostou Gostou Tem uma boa opção Tem muita opção de carro Na verdade você escolhe A categoria do carro Para cada categoria Tem vários carros Então tem bastante modelo Para você escolher Não tinha o que a gente queria Mas A gente escolheu O modelo SUV Que é um modelo Tipo carro Grandinho assim Modelos RAV4 Cê tá fé E aí tem as opções Você chega lá na hora O cara te dá Tipo falar SUV Tem todas as opções Aí você escolhe O que você quer A gente queria pegar Um Jeep Que foi o que a gente pegou No passado na Califórnia Mas não tinha Então a gente pegou Uma Santa Fé É Arroba Ana Apólito Perguntou Quais os lugares Que vocês acharam mais bonitos Tipo aqueles com as paredes desenhadas Então Em Bahamas Tipo tudo era bonito Porque a água era muito clara Tipo era maravilhoso E a gente também só E a gente só ficou no hotel E além do mergulho e tal Não é A gente pode falar do mergulho É Então Em Bahamas Como vocês devem ter visto no vlog A gente fez um mergulho Que você fecha no hotel Existem várias opções de passeio E você pega meio que um barco E sai Do hotel Assim Vai meio que pra outra ilha Então Que também era muito bonito Mas em Miami Tipo Fora O das paredes coloridas Pra quem conhece É o Inwood Walls Que é Tipo É um bairro meio que novo Assim lá Porque Era onde ficavam Os antigos galpões abandonados De De arte De arte Galeria É Tem muita galeria de arte Pra quem gosta E assim É um museu a céu aberto Total Assim Você vai Você vai andando E tem várias paredes Tem várias paredes Em todas as paredes E É assim Eu acho que é um programa Que Várias pessoas iriam gostar Porque Vale muito a pena É lindo E É diferente Assim É E o chão também Tem tipo Frases Muito legal Ele fica no design desse É No design desse Tá super famoso Mas fora assim Tipo A praia de Miami É bonita também Água é clara Mas assim A gente não gostou tanto Da praia Porque o dia que a gente foi Era o final de semana Fava muito cheio E Mas assim É bonito Assim Tipo Não é Acho que É Não tem muito Assim Miami É tipo São Paulo Sei lá Tipo Rio Que tem praia Assim Não sei o que fala Arroba Logs Superbonitas Perguntou Como organizaram a viagem Foi com a agência E fala sobre a permissão Para dirigir nos Estados Unidos Então como eu falei Então como eu falei A gente fechou tudo Na viagens Na realidade O hotel de Miami Eu que pesquisei na internet O Mondrian E perguntei se eles tinham Tipo Se eles fechavam esse hotel também Porque As vezes Quando a gente fecha o hotel No booking.com Ou em outros sites Ou pelo mesmo Próprio site do hotel Você pode reservar aqui Mas você precisa pagar lá O hotel Então como a gente queria Deixar tudo pago aqui E também Aqui dá pra parcelar E tal A gente fechou o data viagens E eles tinham o Mondrian Como uma opção de hotel Mas foi eu que vi E o Atlântico Eles tinham também E a permissão Para dirigir nos Estados Unidos É o seguinte Você só pode alugar carro Acima de 25 anos lá Porém Algumas locadoras Tipo a Alamo Que foi que a gente A Avis Ano passado foi Avis Ano passado foi Avis A Alamo e a Avis E não devem ter algumas outras Você pode alugar carro Acima de 21 anos É Só que você paga Uma taxa Só que você paga uma taxa De 25 dólares Por dia eu acho Isso varia Mas a gente pagou Uma taxa de 25 dólares Por dia Que essa taxa A gente teve que pagar lá Foi a única coisa Que a gente teve que pagar lá Pra poder dirigir Só que Eu não tenho 21 anos A Thaís tem 22 Eu tenho 20 Só que como eu tenho Passaporte americano Porque eu nasci lá Eu pude dirigir lá Mas se eu não tivesse Passaporte americano Eu não ia poder dirigir Tipo assim Você não pode Porque a locadora Não acha que é E a Ianta Não permite Não permite Achei que é Young Driver Que eles chamam Então não pode Mas eu dirigi Por causa disso É Arroba Maria Emilia Gomes Perguntou Como organizar uma viagem E quanto gastaram A gente organizou a viagem Como eu expliquei No início Tipo Foi muito corrido Foi corrido A gente foi vendo os destinos E tal E papo Ah Você gosta deles E tal Não sei o que Foi isso E a gente Não tem uma média Para quanta gente gostou Primeiro porque o dólar Está muito caro Mas varia muito Do que você quer comprar lá Do que você vai querer comer Por exemplo Em Bahamas A gente fez uma média De Era 45 dólares Mas isso porque Bahamas Era tudo mais caro aqui Porque como era uma ilha E tal As coisas Era mais caro Mas a gente fez uma média Disso Com alimentação Porque A gente Nosso café da manhã Tinha tudo Assim E como eu falei Já está bem close Então a gente Tomava um café da manhã Mais Reforçado E tipo Então era praticamente isso Mas tem um dia Que a gente comeu Comeu macarrão gelado Do dia seguinte Que sobrou Só preparando usar dinheiro Não Mas eu acho que assim Quando você vai programar Uma viagem Exatamente para Você ver o tanto Que você pode gastar Você tem que fazer As contas mesmo Ver todos O que você quer comprar Todos os lugares Que você gostaria De ir comer Almoçar Jantar E fazer uma média Entendeu Então eu acho que assim Você conseguiria Achar mais ou menos O quanto Sua viagem sairia Mas é lógico Que tem viagem Que você compra E vai para muito mais lugar E tem viagem Que não tanto Então É muito De pessoa De cada grupo De pessoa Assim Eu e a Carol A gente meio que Tinha as mesmas É por exemplo Em Miami A gente comeu Num restaurante Que a gente sabia Que era mais caro A gente já tinha feito Reserve e tal Mas aí no almoço A gente comeu Sabe Uma coisa um pouco mais Simples E que fosse um pouco Mais barata É Foi um croissant Antes de venda Mas no nosso hotel Também tinha fogão Você podia Tipo isso Eu achei muito legal Eu amei O hotel Tinha fogão Então dá para cozinhar Aqui tem uma super economia É Isso é outra coisa Que é bom ver Porque você acaba Comprando coisa No supermercado Que é muito mais barato E você faz Sua própria comida E lá é tudo muito fácil De cozinhar De fazer Então É Várias coisas prontas Vale a pena É Teve um dia Que a gente fez Mac and cheese No hotel Então tipo Variar muito também Porque sei lá Vai que você quer Comprar uma câmera De mil dólares Então você já tem que Tipo Ver Ah Eu quero comprar Essa câmera Mais o dinheiro Que eu vou gastar Então varia muito É Arroba Gil Lovato Perguntou A viagem é mais interessante Fazer com amigas Ou família Ah Depende É Eu acho que As duas opções São boas Assim Você quando você viaja Com a sua família É que é diferente São duas coisas Muito diferentes É Tipo Com pais Por exemplo Mano Teve várias coisas Que a gente fez Tipo E mil vezes Na tarde É Isso Que minha mãe ia reclamar Com certeza E meu pai também Tipo Ele já falou Vocês vão perder No tempo Indo na tarde Mas tudo bem Mas eu acho que os dois São bons Os dois tinham Suas coisas boas Mas é bom Viajar com amigos É Sim Arroba Isabela M. Perguntou Valeu a pena De ir a viagem Em dois lugares Deu pra aproveitar Bem os destinos Ou o tempo foi corrido Então Mas Miami já era Um ponto de partida Pra ir pra Bahamas Porque Foi estratégico Foi estratégico Porque na ida Nosso voo É São Paulo Miami Miami Bahamas Miami Nassau Nassau Fica tipo 30 minutos 30 ou 40 minutos De Miami É super pertinho Então já tinha Que ir pra lá De qualquer maneira Daí na ida A gente quis ir direto E na volta Parar por Miami Até porque Meu irmão queria Ficar na casa Dos amigos dele Encontrar os amigos dele E tal Então a gente falou Ah vamos ficar Peraí Você achou que o tempo foi corrido? Não Você achou? Não Achei Mas tanto pra Bahamas Quanto pra Miami? Sim Principalmente Bahamas Então você achou que foi muito Pouco tempo em Bahamas E muito Miami? A gente ficou 4 dias em Bahamas E 5 em Miami Pra mim foi bom Deu pra fazer tudo Em Bahamas E em Miami É Eu achei que Ficaria mais Ficaria mais É mas assim Bahamas também é um lugar Que não dá pra ficar Mil dias Assim É porque não tem Pelo menos Mas em Miami Tem muita coisa Então Eu ficaria mais tempo Em Miami É porque Miami Tem muita coisa mesmo O arroba O Aya Almeida Perguntou Vocês se inspiraram Em algum Instagram Pra tirar fotos Da viagens E sim quais Tipo a gente Não se inspirou Tanto no Instagram É o A Bernardo está em tal momento Porque era ele Quem tirava as fotos Então fala aí Como foi a experiência De ficar tirando fotos Nossa Nossa Já pra caramba A gente estava tipo Na piscina Que é o fim do mundo Era o final da tarde Não Temos que ir na praia Tirar fotos É só tirar foto Então A gente se inspirou Tipo mais no site WeHearted De Pinterest É Pinterest É isso Arroba Isso Julia Perguntou Vocês alugaram O carro No nome da Thaís E por que decidiram Só os três Bom Como eu falei Como a Thaís É acima de 21 anos O carro estava no nome dela E decidiu Só nós três Porque Tipo Meus pais Não podiam ir Tipo E sei lá A mãe da Thaís Também trabalha Então Vamos lá Vamos só nós três Vamos lá Vamos nós três De forma É Então Meu irmão Ele já conhecia a Thaís De uma outra viagem Quando a gente foi pra Disney Então Tipo É Não foi comum Uma coisa Ah mas E também não era nada Tipo O Bernardo é o maior companheiro Ele é voo pra viagem Então Então foi Sérgio Foi tranquilo Ah Achei Foi tranquilo Então foi de boa Então foi de boa Então Tinha vários momentos que eu gravava Snap Meu irmão não estava Ou é porque ele estava num parque aquático Tipo que ele não queria sair de lá Em Bahamas Ou é porque foi em Miami Não Mas também no primeiro dia Que a gente estava na aventura Eu também não ficava com elas É Ele não gostava de ficar Tipo Com compras corrente É Já contei como a gente escolheu os hotéis Não sei o outro Última pergunta Arroba Emanuela Lambert Qual foi o lugar que vocês mais gostaram Em Miami Também quero saber um pouco mais Sobre o aluguel de carro E quem pode dirigir Porque via mais a Thaís dirigindo Do que você Então Falei qual foi o lugar que você mais gostou Mas lugar tipo restaurante Lugar o que? Porque tipo O lugar a gente tinha Tipo na Lincoln É Então Tipo tem vários lugares que a gente gostou A Collins Que é a avenida do mar É legal Wynwood Walls é legal Tipo Mastareiros legais Lincoln Road é legal Então depende É que Miami é aquela coisa Que todo mundo Fala assim Tipo E todo mundo vai Não é tão grande assim E não tem tantas Por exemplo Igual a Nova York É uma coisa bem menos Com coisa pra fazer né É porque Miami Você também faz as coisas Muito de carro Assim Você quase nunca anda a pé Então Sei lá Depende do lugar Que você vai E tal Eu já expliquei um pouco Sobre o aluguel de carro E por que você via a Thaís dirigindo Mais do que eu É porque quando eu tava dirigindo Era o carro Gravando um snap E também porque eu dirigia Mais à noite Porque a Thaís sempre esquecia Do aluguel É Eu sou seca Então eu dirigia mais uma noite Bom Acho que foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Siga meu irmão no Instagram E a Thaís E é isso Um beijo e até Os Instagrams vão estar na descrição Não Eu ia colocar tipo aqui Embaixo Não precisa ver O Instagram Eu ia estar aqui Você sempre quis fazer isso Sim Tchau